Bom dia, meus amigos, tudo bem? É o Lindo de volta com vocês aqui em Manville, New Jersey. Vou mostrar pra vocês, pessoal, esse carro aqui passou hoje pelas portas do Leilão. É um 2008, está com muitas milhas, 150 mil. Realmente é bastante, mas pra um 2008, realmente não, tá? RAV4, all-wheel drive, ou seja, tração integral no carro. Esses aros brilhosos que vocês estão vendo aí, é só a calota mesmo. Parece bonito, né, cara? Mas a calota, parece ser verdade. Mas não é. Agora, esse carro aqui, pessoal, vou dar as especificações pra vocês daqui a pouquinho. Esse carro vendeu hoje por 3.500 dólares. E por que eu não comprei? Parálises, cara, me deu um parálise na hora. E não consegui comprar. Eu não vi que estava queimado isso aqui. Obviamente, o cara estava sentado aqui na hora que passou o carro. Não vi que estava queimado. Está queimado lá também. Só agora que estou notando. Mas o carro, esse carro, cheira muito bem aqui dentro. Ligarei. Não testei esse carro. Não consegui vir ontem aqui. Ontem foi quarto. Não consegui vir ontem para dar uma olhada nele. Só está com a luzinha do pneu ali. Quase 150 mil milhas. Mas, cara, se lembra que esse carro aqui é um carro que eu estou pensando em comprar pra Amanda. Tá? Então, não tem necessidade de ter muitas milhas. E entre nós aqui, pessoal. Esse carro poderia estar com 300 mil milhas. Nesses bancos estariam lindão. Mas, obviamente, a pessoa que tinha o carro fumava aqui dentro. E usava o banco como cinzeiro, né, cara? Parece. Mas o ar com o soneto funciona muito bem. A nova rotina. O que vai estar de errado? O que vai estar de errado com esse carro, né, pessoal? 150 mil milhas para esse carrinho aqui não é nada, cara. Olha aí. Tração integral. Estou dirigindo bem, cara. Mesmo que eu não tenha testado ele. Os freios estão um pouco baixos. Talvez tenha que trocar os freios, né? Quem sabe. Acho que eu vou botar rápido com ele. Porque o carro já vendeu, cara. 3.500 dólares. Depois que... Depois que o camarada me perguntou se eu queria dar mais dinheiro. Eu falei, não, eu vou cair fora, né, cara? Mas eu fico pensando, cara, está ficando louco? Esse carro aqui está muito bom. Desculpa o barulheiro aí, cara. Ah, o carro está muito bom. Para Amanda seria um carro excelente, cara. Ah, caramba, cara. Fazer o que, né, cara? Deu parálise na hora ali. E eu decidi de parar com a minha oferta, cara. Mas daí sairia por 3.600. A minha próxima oferta, obrigatória, seria 3.600. Podia ter comprado esse carro por 3.600, nossa, cara. Não está mal. Sim, tem muitas milhas, mas não se esqueça, pessoal. É um carro que vai ser usado para ir longe, sabe? Carro só para Amanda ir para a escola. E talvez ela consiga um trabalho ano que vem. Ou esse ano, talvez, quem sabe. Daí ela poderia usar esse carro para isso. Espacinho legal aqui atrás. Mas o tamanho desse porta-malas, que bacana, cara. Perfeito para ela, cara. Tem a reserva. Fica aqui atrás também. Legal, cara. O carro está muito bem. Também os pneus estão muito bem. O que está por dentro, cara? Peraí que o cara queimou, né, cara? Mas coloca um troço em cima aí e já fica legal. Por fora também se viu muito bem. Não está mal, 2008. Não está mal, cara. Com tantas milhas assim, realmente não está mal. Deixa eu pegar aqui e abrir o porta-malas. Porta-malas. Deixa eu abrir o capô para vocês. Eu acho que o dono do carro acabou de chegar aí. Está se tensionando aí. É, 16 válgas. 4 cilindrinhos. Maravilha. Para vocês algumas especificações. E vocês me deixam saber. É o seu carro? Não, não, eu estou desculpa. Eu estava só olhando. Eu estava só olhando. É, você é o dono do carro. Então o carro está com 140 milhas. Quase 150 mil milhas, pessoal. Vou dar para vocês o preço. Alguns desses carros, por exemplo, o RAV4 base 2008 4x4. Azul. Por dentro. Gray. Que é esse cinza que vocês estão vendo aí. Por fora. Crossover. Gasolina. Cinco bancos. 4x4. Quatro cilindros. 2.4 litros. 166 cavalos de força. Olha que bonitinho, cara. Nossa, está bem bacana esse carro para a dona Amanda, cara. Para vocês quantos esse carro vale em concessionária. Que eu não acho que seja o caso desse camarada aí. Olha, está vendendo por 6.800. Ah, com quantas milhas? Com 103. Aqui está com 150. Vamos ver o próximo aqui. Tem um com 135 mil milhas. Vendo por 7. 2.008 com 120. Estou vendendo por 7.500. 2.009 com 113. Por 8. 2.009 com 135. Por 6.700. É, 7.000. 7.000 praticamente. Então é isso aí, pessoal. Então esse carro aqui vale... Uma média disso aí, cara. Estou desconfionando que talvez uns 6.000 dólares em concessionária. Então, é, cara. 3.500 realmente não foi mal. 2.600. Depois... Sabe como é que fica, cara? Isso começa a subir mais. Que tal que o cara brigasse comigo e quisesse ir até 4.000 dólares? Daí ferrou-se. Daí eu já estrago com o lance dele. E ele estrago com o meu, sabe? Fica naquela, cara. Então eu decidi... Deixa eu ir para lá, cara. Fazer o quê? Mas acontece, né, cara? Mas... Depois desse carro aqui... Espera alguns minutos mais. E passou um Land Rover. Que eu vou mostrar para vocês. Só estou esperando a chamada agora. Ver se... Se eles aceitam a minha oferta. Vocês não vão acreditar. Quanto que eu peguei naquele carro, cara? 2008. Está com 99 mil milhas. Não vão acreditar, cara. Tá legal? Então, não vou falar nada agora. Mas eu só quis mostrar para vocês o carro que eu não ganhei hoje. Que eu perdi. Estou dirigindo com esse carro aqui. Para buscar esse daqui. E acabei fazendo um vídeo com ele. Também vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Pessoal, esse carro hoje... Eu perdi de comprar ele por 3.500 dólares, tá? Não consegui puxar o gatilho nesse carro. Não sei porquê. Mas é um 2012 Fiat 500. Com somente 88.500 milhas. Eu estou vendo esse sinal aqui, ó. Gucci. Está em todo lugar. Olha aqui. Gucci. Tá? O nome de roupas e... E bolsas de mulheres e tudo mais. Achei interessante. Não sabia se a dona Amanda ia gostar. Porque realmente, pessoal... Algumas pessoas me recomendaram comprar esse carro para ela. Um Fiat, tá? Muita gente também recomendou comprar o Volkswagen. Então, eu falei... Sabe o quê? Deixa eu ficar de olho, né, cara? Mas não tinha testado esse carro. O dia de testar os carros era ontem, quarta-feira. Eu sempre venho na quarta, se eu vou comprar carro. Ontem eu não consegui vir. Então, acabei... Não vindo, cara. Mas... Vou falar para vocês que esse carro vendeu por 3.500 dólares. Esse carro vale em concessionária uma média de uns 6.000 a 6.500 dólares. Quer dizer, é metade do preço. A gente consegue os carros aqui no leilão. Uma botinha com ele, pessoal. E não estou seguro se a Amanda ia gostar dele ou não, tá? Por dentro você vê bacana. Achei interessante. Eu acho que é Gucci mesmo, cara. Olha aí. Aqui nos bancos está escrito aqui, ó. Eu não sei se é assim que você... Olha, cara. É Gucci. Olha aí, ó. Não sei se é assim que você fala em português. Pessoal, desculpa se estou falando errado aí, mas... Aqui é chamado assim. Gucci. Olha aí. Legal, né, cara? Cara, está com calor. Deixa eu ligar esse troço. Esse carro aqui levou 15 minutos, cara. Para poder esfriar. Eu não sei se isso aqui vai esfriar rápido ou não. Mas eu queria dar uma volta com ele. Está faltando o Chrome aqui. Já notei. É, cara. O aplicativo me falou que é o... Que é o... É lounge. O estilo dele é lounge. É, então. É o Gucci lounge. Vou colocar ele aqui. Cara, está pervindo isso daqui. O que que você... Olha aí, cara. Esse carro está com problema. Está ligado, ó. A rotação por minuto não está virando. Não consigo colocar o carro. Por isso que eles tiraram isso daqui, ó. Está engatado de algum jeito aqui. Eu não sei. Não consigo, cara. Mas o carro já vendeu por 3.500 dólares. Então eu não vou ficar abusando do carro dos outros. Mas de uma maneira ou outra eles conseguiram dirigir esse carro. Lá dentro do leilão. Passou rodando, cara. Imagine o cara que comprou esse carro. Chega aqui. Surpresa, né, cara. É Natal. Em agosto. Se bem que estamos em julho agora. Olha aqui, ó. Para vocês algumas especificações, pessoal. É o Fiat 2012. O Trem. Está falando ali, ó. Lounge. Tá? Duas portas hatchback. Quatro bancos. Tração dianteira. Quatro cilindros. 1.4 litros. 101 cavalos de força. Motorzinho de nada ali, cara. Mas vai embora, né, cara. Saber. Esse que eu estou dirigindo aqui é turbo. Então, vou deixar o link para vocês, como eu falei. Só dar uma olhada lá. Para vocês verem o que eu achei do carro. Agora. Em concessionária, pessoal. Esse carro está vendendo. É em 2013. Que ano que é esse carro mesmo? Eles estão colocando uns stickers escuros agora que não dá nem para ver. Em 2012 com 88.500, tá? Então tem um 2013 aqui. Com 36.850 milhas. Estão pedindo 6.500. Em 2013 com 102 mil milhas. Estão pedindo 5.300. Em 2012 com 62 mil milhas. Estão pedindo 6.024. Em 2012 com 34. Estão pedindo 6. Em 2012 com 48. Estão pedindo 6.500. Você viu? Então está na média de mais ou menos uns 6.000 dólares, cara. Vendeu hoje. Por 3.500 dólares. Nunca tinha escutado deste modelo. Antes. Cara. E olha aí. Surpresa do camarada, hein. Não ter testado o carro ontem. Eu hoje, cara. É que tem gente que vem de Nova York também, né, cara. Vem de Nova York. Vocês não tem tempo de vir aqui. Quarta-feira para testar os carros. E daí acontece a surpresa, né. Interessante, hein. Pessoal. Vocês sabiam que existia? Este modelo. Gucci. Eu não sabia, cara. Não sabia. Eu não tinha ideia. Olha aí, cara. Então, este é o seu porta-mala. Isto aqui já não está aguentando. Isto aqui são os chaves. Não está aguentando a porta. Para vocês terem uma ideia do tamanho aí. Coisa mais estranha, cara. Já dei as especificações para vocês. Obviamente, este aqui vai ser um carro para mulher, né. Multi-air. Olha os 530. Não é turbo. Não deve correr lá grandes coisas. Isto aqui é turbo. E já não corre lá grandes coisas. Mas achei interessante, cara. Então, graças a Deus, cara. Graças a Deus. Que não comprei. Porque se eu tivesse oferecido 3.600. Ou 3.550, digamos. Que tal que eu ganhasse este carro, hein, cara. Se eu tivesse ganhado este carro, agora mesmo estaria ferrado na cara. Olha aí. Dá para notar que eles colocaram no banco aqui, ó. Contigo. Mas que apertado isso aqui atrás, hein, cara. Olha aí. Tá legal? O que vocês acharam, pessoal? Foi uma boa ideia. Não pude dar uma volta com ele, pessoal. Pelo menos o ar-condicionado funcionou. Deixa eu ver esse radinho aqui. O volume não baixa. Só aumenta. É. Não quero infringir aqui com nada. Deixa eu ver. Os botões não estão funcionando. Cadê o botão aqui para buscar os canais, cara. Não sei o que era aqui o dali. Não, não está funcionando, cara. Esse carro tem alguns probleminhas, hein, pessoal. Alguns probleminhas. Vai servir bonitinho para uma menina. Como o primeiro carro da Amanda, seria excelente. Está tendo problemas aqui. Não está mostrando a rotação. E que tal que eu não esteja mostrando também a... Que tal que eu não esteja mostrando também a milhagem por hora. E, ó, agora eu não consigo tirar a chave. Por causa que não está engatando isso aqui. Isso aqui tem que engatar para poder tirar a chave. Alguns probleminhas, hein, pessoal. Graças a Deus. Cai fora. Não comprei. Não sei se a Amanda ia gostar ou não. Ela não falou nada sobre esses carros. Não tinha mostrado para ela ainda. Está legal? Eu acho que ela viu esse daqui e ela gostou. Ela achou interessante. E dá uma olhadinha no vídeo, pessoal, para vocês verem quanto esse carro vale. Quanto que eu quase comprei esse carro pelo valor dele. Não esse exatamente, mas um outro. Está legal? Fica com Deus, pessoal. Obrigadão. Forte abraço para todos. Obrigado por joinha, compartilhar e inscrever-se. E estar aqui no canal. Tchau, tchau.